A verdadeira conexão de amor só se desenvolve depois de estar casado por décadas. Um vínculo entre duas pessoas, inquebrável e tecido em confiança. No entanto, quando a luxúria entra em cena, esse amor pode se transformar em uma realidade distorcida. Uma que não se pode escapar. Algumas semanas atrás, percebi alguém entrando na minha casa pelas imagens da campainha recentemente instalada, mas nunca os vi sair. No dia seguinte, as imagens foram apagadas. Então, depois de entrar no modo detetive e começar a investigação, minha então esposa me conhecia muito bem e deve ter percebido que eu estava desconfiado dela. Ela deve ter pensado que eu tinha visto algum tipo de evidência e achou provável que fosse a campainha recentemente instalada. Ela apagou. Eu estava no processo de instalar câmeras internas e gravadores ativados por voz, mas ela acabou confessando e admitindo um caso que durava cerca de um ano. Basicamente, todo o tempo em que eu estava fora ajudando o meu pai idoso na maior parte da semana e dizia que eu merecia algo melhor. Ela disse que será justa no nosso divórcio e concordará em vender nossa casa e dividir os lucros. Provavelmente, até acabará me pagando pensão por algum tempo ou uma quantia única. Vamos dividir a maior parte da dívida, mas a venda da casa provavelmente só vai limpar isso e deixar um pouco para recomeçar. É muito decepcionante, muito anticlimático e muito injusto. Vou admitir que deixei a raiva crescer dentro de mim e queria me vingar de alguma forma. Mas realmente não há muitas pessoas para expô-la a quem se importariam. Não há ninguém do lado do amante dela para expor. Ele é solteiro, bem, divorciado. E para ser honesto, estava mais informado sobre o estado do meu casamento do que eu, claramente. Não era nenhum relacionamento próximo que eles tinham. Também não é provável que foi a primeira vez dela, mas eu simplesmente deixei isso passar sem procurar por mais motivos para me machucar. E isso aconteceu em um momento muito crucial para mim, já que estou lidando com a resolução dos problemas de cuidados com meu pai idoso e simplesmente não tenho energia ou desejo de lutar por nada. Ela ofereceu para tentar consertar as coisas, mas ambos sabemos que há muita dor e coisas erradas entre nós, e ela sabe como eu ainda estou arrasado por ter sido traído antes de ficarmos juntos há mais de 15 anos. Sim, você ouviu direito. Algumas cicatrizes nunca cicatrizam realmente. Recentemente, comecei a perceber que talvez todo o meu relacionamento tenha sido um rebote. Mas sou uma pessoa dedicada, e uma vez que me comprometo, estou totalmente dentro. Eu só fiz isso cedo demais, eu acho. Agora, bem, nem sequer acho que as pessoas e relacionamentos valem a pena. Não consigo ver confiar em mais ninguém. Então é isso. Sem confronto, sem vingança, sem exposição, sem razão, sem mais. Há apenas duas vidas terríveis e desapaixonadas destruídas. E agora tenho que encontrar uma maneira de me reconstruir sem meu orgulho e ego. Apenas mais um fracasso em uma longa lista deles na minha vida. A vida como eu conheci acabou, e estou apenas seguindo no piloto automático para lidar com as coisas. Não quero ir para casa, mas tenho que fazer as malas e deixar a casa pronta para colocar à venda. Então tenho que encontrar um apartamento, etc. Nem sei onde quero morar. Está tudo uma merda. Eu desperdicei mais da metade da minha vida com alguém. É apenas um vazio à minha frente, e a única razão pela qual levanto da cama é cuidar do meu pai. Acho que não ter filhos é a única bênção, já que, uma vez que o divórcio estiver concluído, não precisarei mais ter contato com ela, mas isso levará tempo. Toda vez que ouço a voz dela, apenas traz de volta a dor. O que mais causa minha dor é olhar para todas as nossas fotos e os bons momentos que tivemos. Simplesmente não entendo por que estou tão preso no passado, e lamentando algo que eu achava que estava pronto para sair de qualquer maneira. Fico acordado, analisando tudo o que fiz de errado. Como eu nunca fui bom o suficiente para ninguém. Por que merecia ser tratado como lixo, como minha vida é lixo, e por que eu estava sempre do lado perdedor. Agora estou mais velho, quebrado, e não merecedor de uma nova tentativa. Sem esperanças e sem sonhos. Apenas sozinho nos meus pensamentos. Mas pensamentos da noite passada, ela nem mesmo me ligou ou mandou mensagem desde que parti. Eu disse para não fazer isso, e falei sério, mas, nenhuma mensagem de desculpa? Nenhum, você está bem? Será que ela está apenas sentada em casa assistindo a um programa como se fosse apenas mais uma terça-feira? Ou talvez não. Deus, por que eu me importo mesmo? Desculpa. Insônia e desgosto são uma terrível combinação. Por que eu me sinto assim mesmo quando eu queria ir embora? Será que ela sabia que provavelmente eu não iria? Será que ela pensou que eu apenas cederia e voltaria? Para quê? Por amor. História? Certamente não pela intimidade. Será que ela simplesmente já me esqueceu tão facilmente? Acho que suas ações dizem que sim. Minha necessidade de dizer quem sou para quem. Quem diabos eu sou agora? Eu não sou quem eu pensei que fosse, apenas na última sexta-feira, bem, acho que pelo menos durante todo o último ano. Eu era um cara idiota e cego. Eu era um trouxa, talvez ainda seja. Eu definitivamente fui um otário por muito tempo. Acreditei em algo que não era real. Como viver em um filme da Marvel sem as coisas legais acontecendo? E no final, nem mesmo realmente tendo uma escolha. Eu fui o cara que foi simplesmente demitido do único emprego que realmente queria, substituído enquanto ainda estava em sua mesa. Ou o cara que viu seu substituto entrar pela porta, e então, antes mesmo de poder se demitir de forma espetacular, apenas entregou suas coisas no caminho para fora. Deus, que cara. Desculpe pela novela, mas minha vida parece estar indo pelo ralo em um espetáculo de porcaria agora. Quando você está casado com alguém por mais de 15 anos, não há um interruptor que possa acionar como alguns fingem que há. A atualização 1 Minha esposa me ligou ontem à noite. Ela apreciou meu pedido de desculpas e sabia que as coisas que eu havia dito eram para tentar machucá-la. Não discutimos muito além dela pedir desculpas novamente bla, bla, bla. Eu disse a ela que estaria voltando para casa neste fim de semana e que precisava que ela não estivesse lá. Foi meio civil na maior parte, mas eu disse a ela que não me importo para onde ela vai. Eu disse a ela que pode ficar com seu namorado, já que é ele quem ela queria de qualquer maneira. Ela é claro, negou isso, e continuou dizendo que me quer de volta e que podemos resolver isso, e pediu implorando para dar-lhe uma chance, que ela nunca tinha feito nada assim, e faria qualquer coisa para compensar. Vou admitir que não queria nada mais do que voltar no tempo para qualquer momento que não fosse o ano passado, que até preferiria os piores momentos de nossas vidas do que agora. Mas fiquei forte desta vez, e disse que não vejo como podemos ficar juntos agora. Que o caso durou um ano inteiro, e eu simplesmente não consigo sentir ou olhar para ela da mesma maneira. Só fiz uma pergunta sobre isso. Perguntei, quantas vezes? Ela ficou quieta por um longo tempo, mas recusei falar primeiro e quebrar o silêncio. Ela perguntou, você realmente quer saber? Eu não quero te machucar mais. Eu apenas enfatizei, preciso saber. Foi quando ela me esmagou muito mais. Ela disse. Foram apenas algumas vezes no começo, mas depois de cerca de um mês, era quase todos os dias em que você estava fora, e até alguns finais de semana, quando eu disse que estava na academia. E isso durou cerca de seis meses. Mas nesses últimos meses, aconteceu uma ou duas vezes por semana enquanto você estava fora. Quase vomitei. Mutei a ligação para poder liberar um pouco dessa dor. Então ela esteve com ele mais vezes em um ano do que tivemos nos últimos dez a quinze anos. Centenas de vezes. Mais do que tivemos no início do nosso relacionamento. Eu queria fazer mais perguntas, mas estava muito machucado e envergonhado. Eu queria perguntar se ele era melhor, o que eles faziam, o que ele fez que eu não podia fazer. Mas não perguntei nada disso. Apenas disse a ela que deveria ir para casa dele neste fim de semana para que eu possa ficar sozinho em casa, e pegar mais algumas das minhas coisas importantes. O que me lembrou que nem tem um lugar permanente para levar as coisas. Eu estive acordado e fui pegar uma garrafa de bom uísque. Agora tenho que trabalhar e cuidar do meu pai enquanto estou de ressaca. A atualização 2 Então, como eu pensei que tínhamos concordado, estou de volta à casa para pegar algumas coisas. Chego lá, e graças a Deus, ela não está em lugar nenhum à vista. Então estou reunindo meus documentos pessoais, depois empacotando roupas e outras coisas, tudo correndo bem e mais rápido do que eu pensava, enquanto usava meus airpods e tocava algumas músicas boas para manter minha mentalidade o mais positiva possível. Indo para o porão e empacotando algumas coisas de lá. É difícil pra caramba, mas estou determinado a continuar antes de ficar muito para baixo. Enquanto estou no porão, ouço vagamente sobre as músicas, o som da água correndo nos canos. Isso estava acontecendo há alguns minutos antes de eu perceber. Subo as escadas e ouço o chuveiro funcionando lá em cima. Eu fico tipo, mas que diabos? Eu faço um café para mim e decido que é melhor para mim sair para o meu carro. No começo, eu ia dirigir embora, mas estupidamente eu apenas sento lá na entrada. Estou, tipo, completamente atordoado. Eu começo a escrever uma mensagem longa e desagradável, mas não quero nada assim como evidência ou o que quer que seja. Então decido que vou apenas ficar ali e esperar ela sair novamente. Meu novo vizinho está passando, e para para se apresentar porque agora estou do lado de fora do meu carro fumando. Eu não conto nada para ele, mas tento ser cordial. Enquanto estamos prestes a nos despedir, a porta da garagem se abre e ela está parada atrás do carro dela e pede para falar comigo. Fico ali passando pelas apresentações constrangedoras entre esse novo vizinho e minha esposa traidora. Claro, não discutimos muito, e acho que até ele consegue sentir a tensão e sai. Entramos e ainda estou pasmo. Pergunto a ela, por que você está aqui? Ela prossegue dizendo que não consegue ir para outro lugar até mais tarde no dia, e que ela estava na academia. A maldita academia. E ela queria tomar banho e pegar mais algumas coisas. Ela achou que eu não me importaria. Ela disse que quando entrou, não me viu por perto, mas então me ouviu no porão, pensou que poderia entrar e sair, e não seria um problema. Eu a vi ali parada falando comigo, mal escutando, e me perguntando quem diabos é essa pessoa na minha frente. Depois de um pedido de desculpas muito breve e constrangedor por parte dela, ela sugeriu, Talvez não devêssemos ser tão precipitados. Enquanto as coisas estão tão frias, talvez possamos tentar mais terapia, nosso amor não pode ter acabado, ainda está lá. Blá, blá, blá. Eu simplesmente olhei nos olhos e disse, não. Por favor saia. Agora. Tenho coisas para fazer, e você concordou em ficar longe? Eu disse, lembre-se, isso foi você quem causou. E voltei para o porão. Agora estou apenas sentado aqui digitando isso, tentando me controlar, enquanto sinto a pressão sanguínea subir na minha garganta. Mas acabei de ouvir a porta da garagem abrir e fechar. Então, felizmente, ela foi embora. Agora estou apenas um pouco fora de mim, querendo voltar ao meu estado de trabalho e continuar empacotando. Mas minha coleção de bourbon está me encarando. Vou admitir, eu já tomei um bom gole mais cedo. Eu sei que se eu tomar outro tão cedo hoje será ainda mais uma decepção. Senhor, dá-me forças. Pensei que compartilhar meus pensamentos manteria minhas mãos longe de outro copo do meu uísque favorito. A atualização 3 Desculpe, isso ainda vai ser longo. Então aqui vai. Domingo após outra noite sem dormir cheia de empacotar coisas e angústia, atingi o ponto mais baixo de desânimo que já experimentei. As lembranças. Fotos de nós envelhecendo juntos, e itens que escolhemos juntos, nosso álbum de casamento, e outras coisas só trouxeram para fora mais das emoções que eu estava tentando controlar. Mas eu tinha persistido e continuava chegando às coisas que sabia que eram mais importantes para mim. Os golpes continuavam me atingindo, mas infelizmente, um item me trouxe mais dor e atingiu meu peito. A urna lacrada com as cinzas de todos os nossos filhos. Planejamos que, quando um ou ambos de nós partissem, combinaríamos nossas cinzas, e quem se fosse por último, as espalharia juntas no oceano perto da nossa praia favorita. Bem, acho que esse plano foi por água abaixo agora. Mas aqui está o ponto. Eu não sei se está errado que eu queira isso comigo. Quero dizer, sei que tenho que discutir isso com ela eventualmente, mas realmente não sei como isso vai acontecer. Não sei se podemos abrir e dividir os restos. E isso ainda parece errado, como se nenhum de nós estivesse recebendo eles. Se isso for possível ou uma coisa, vou perguntar ao meu advogado ao contratá-lo, acho. Não mencionei isso a ela, pois minha confiança e minha confiança nela estavam abaixo de zero naquele momento, obviamente. Mas aqui está o real motivo desta atualização. No domingo à noite, estou quase empacotado com as coisas que estou levando comigo. Eu só queria ter o suficiente para não precisar voltar por algumas semanas, pelo menos, junto com mais algumas lembranças importantes, documentos, etc. Eu sabia que ela deveria voltar depois das nove como discutimos, e eu não queria estar lá, resisti às vontades de desmontar todos os eletrônicos, resetar o roteador e coisas assim, puramente por despeito. Então eu me senti como uma pessoa mais madura, mas, para ser honesto, só fiz isso depois de receber ajuda de algumas ligações de apoio de um amigo confiável, algumas mensagens aqui, e comentários bem intencionados ali. De qualquer forma, agora são cerca de sete horas e estou carregando os últimos pedaços no meu carro. Bem, adivinha só? Nenhuma surpresa aqui, tenho certeza, mas sim, ela aparece. Ela entra parecendo um pouco abalada, mas nem de longe com o olhar de horror e purgatório que eu sofri. Ela começa dizendo como parecia que eu estava pronto para sair novamente, se eu realmente precisasse ir tão cedo, e perguntando se eu poderia pelo menos conversar com ela. Eu já estava frustrado por ela estar ali mais cedo do que o horário combinado. Mas ainda mais, por querer que eu fosse mais forte do que eu sabia que era. Eu disse a ela que não tinha tempo para ela e precisava voltar para meu pai para aliviar a ajuda do fim de semana, e que eu só tinha alguns minutos. Mas se houvesse algo importante, ela poderia me dizer ali mesmo. Ela disse que entendia, mas que realmente precisava que eu soubesse o que estava acontecendo com ela neste fim de semana, e realmente desejava que pudéssemos conversar sem que eu estivesse com raiva. Ela disse que passou o fim de semana sozinha. Eu não acreditei nisso. Considerando tudo o que aconteceu e o que ela fez conosco. E continuou. Sei que você não pode me perdoar pelo que fiz. Mas eu realmente amo você, e sempre amarei você para sempre. Eu sei que você não acredita nisso agora, mas estou furiosa comigo mesma por te machucar tanto, e destruir o único homem que sempre me amou, e que sempre esteve lá por mim. Eu estava fazendo o meu melhor para não gritar, soluçar, abraçá-la ou fazer qualquer coisa e apenas dei a ela um olhar estoico de indiferença. Vou admitir que falhei. Meus olhos lacrimejaram, mas lutei para não deixar as lágrimas caírem. Sim, falei nisso também, mas não falei. Pensei em apenas ouvi-la, e sair imediatamente depois que ela dissesse o que tinha a dizer. Ouvi-la dizer muitas coisas e inventar justificativas podres. Razões pelas quais ela pensou que fez isso por tanto tempo. Por que ela não parou a si mesma? Porque mesmo quando ela pensou que eu sabia, ela achava que eu simplesmente não sabia, ou não me importava. Como ela pensava que eu deveria estar traindo há tantos anos, que ela sentiu que, mesmo que eu não estivesse, eu não a dava atenção de qualquer maneira. Como eu nunca parecia desejá-la, como nós éramos apenas colegas de quarto. Como ela ainda sabia que eu era o único homem com quem ela queria passar o resto da vida. Como ela queria vir até mim tantas vezes e confessar, mas sabia que eu nunca seria capaz de aceitar. E ela também, se me contasse o que fez. Em todos os momentos, ela continuava dizendo que sabia que tudo era culpa dela, e que não era minha culpa, que ela iria buscar terapia, e mais ajuda para descobrir por que fez tudo isso por tanto tempo. Que nossa vida juntos tinha sido destruída, porque tínhamos tudo o que ela queria, e que ela sentia que poderia ter vivido o resto da vida comigo, e aceitaria se eu escolhesse estar com outras mulheres. Não perguntaria nada. Exatamente como pensei, ela mudou quando mencionou que no Natal ela ficou brava, e se irritou quando rejeitei a intimidade, e disse que não queria que ela engravidasse novamente. Mas ela pensou que era uma desculpa barata, porque precisávamos de fertilização in vitro para engravidá-la antes. Portanto, ela achou que eu nunca realmente a quis, ou quis ter uma família com ela. Além disso, quando eu não quis adotar, isso alimentou ainda mais sua raiva. Ela se pegou ficando mais chateada a cada dia depois, e a única coisa que ela sentia que estávamos perdendo em nossa vida, era intimidade e criar uma família. Mas eu tinha privado disso. E ela estava cada vez mais alimentando sua raiva contra mim, porque se isso fosse verdade, então ela sabia que eu sempre a culpei por nossas perdas de filhos, e menti todas as vezes que eu disse que nunca a culpei. Que ela sentia que eu estava enojado por ela por muito tempo porque ela os perdeu e eu nunca poderia deixar isso para trás. Que quando meu pai ficou mais doente e esteve no hospital, ela pensou que eu estava apenas usando isso como desculpa para ficar longe dela. Que de repente tudo clicou em sua cabeça, que ela sabia que tudo que ela temia era verdade. Que ela apenas queria ser amada e que eu não queria, e estava apenas mentindo o tempo todo. Que o tal cara da academia nunca esteve na imagem ou era uma possibilidade, até que todas essas coisas afetaram ela. Que ela nunca pensou em ser infiel, que ela nem mesmo estava emocionalmente com ele no início, e originalmente fez isso pela primeira vez por despeito. Mas depois, ela percebeu o quanto sentia falta disso. E embora ele tivesse sentimentos por ela, ela continuava dizendo a ele que era apenas sobre fazer sexo, e que ela não tinha intenção de me deixar. Ela disse que nunca falou realmente sobre mim para ele, mas isso parece uma mentira agora. Mas ela tinha desenvolvido uma conexão, e eventualmente, ela deixou ele se aproximar mais, dizendo a ele que não se sentia assim há anos, mas que não era nada parecido com o que compartilhávamos. Ela eventualmente chegou à parte onde ela novamente disse que acabou, e ela só estava esperando que eu pudesse perdoá-la, e implorando para falar com ela novamente para ver se poderíamos encontrar um caminho para seguir em frente, juntos. Que mesmo que tivéssemos que nos separar agora, poderíamos ter algum tempo antes de nos divorciar? Que ela sabe o quão ruim foi o que ela fez, mas eu fui desonesto por múltiplos anos, então eu deveria lhe dar a chance que ela merecia. Neste ponto, vou admitir, não pude mais ficar calado e disse, uma chance? Você merece por um ano de traição? Eu disse a ela a verdade que não importava o quanto eu tentasse nos últimos anos, ela simplesmente não estava respondendo a nada, que todas as coisas que eu estava tentando fazer para me aproximar, ser mais envolvido, mais romântico, mais conectado, ou apenas tentei uma ou duas vezes, ela nunca tinha feito nenhum esforço nisso. Que eu imaginei que abrir meu segredo mais profundo para ela poderia nos aproximar, e mostrar a ela que eu só queria, e não senti a necessidade de ter novos filhos depois do que já passamos. Mas em vez disso, ela usou isso contra mim para trair e destruir minha vida. Que eu estava tão destruído, que eu estava pensando em me autodeletar quase diariamente. Ela disse que também estava pensando em fazer o mesmo, mas não poderia fazer isso comigo. Eu admito que gritei com ela, mas você pôde me trair por um maldito ano inteiro. Eu me acalmei imediatamente e disse que nunca poderia ver me abrir e ser vulnerável com ela ou qualquer outra pessoa novamente. Que agora que eu sei como ela usou meus medos, fraquezas, e honestidade contra mim, eu nunca mais seria a mesma pessoa. E depois de pensar em tudo na semana passada, sobre como, e quando isso aconteceu, segundo ela, eu ainda não tinha certeza se acreditava nela que ela não tinha feito isso antes. Continuamos conversando até que eu já estivesse cerca de 45 minutos atrasado do que havia planejado sair. Eu sabia que teria que correr pela rodovia e não estava nem perto de um estado mental correto, mas depois de perceber isso, disse a ela que tinha que ir e que ligaria para ela no caminho. Mas enquanto dirigia, tudo o que pude fazer foi ouvir música alta sentir a dor excruciante que meus pensamentos causavam. Foi uma viagem ainda mais dolorosa do que a primeira que fiz depois do dia D. Eu não a liguei novamente, mas agora que estou sentado aqui na luz esclarecedora do dia, me pergunto como não só causei isso, mas também, se há sequer a menor possibilidade de ela ter visto minhas postagens e estar realmente usando as informações para dizer essas coisas para me manipular. Para ser honesto, ela não tem um uso real de mídia social, e duvido que ela até mesmo use ou saiba sobre o Reddit. Nunca esteve no telefone dela, tablet ou no histórico de downloads na App Store. Além disso, como pude ser tão estúpido ao baixar a guarda com alguém? Algumas coisas você simplesmente nunca pode compartilhar. Talvez, se eu nunca tivesse me aberto, não estaria nesta situação. Acredito que isso seja apenas karma, já que eu estava prestes de sair até o último outono de qualquer maneira. Estou apenas seguindo no piloto automático a partir de agora, e isso só prova que devo apenas colocar uma barreira à frente a todos que eu sou esse cara feliz, e nunca baixar a guarda novamente. Tudo o que eu tinha, eu arruinei sozinho. Ainda estou tendo consultas com meu advogado, e continuando o processo de divórcio já que ainda não quero voltar para ela depois disso. Mas a verdade é que, ela acabou de rasgar meu coração novamente, e rasgar tudo o que eu estava segurando para me manter em frente. Atualização 4 Então, elaborei uma lista de coisas que quero saber, conforme aconselhado pelo meu terapeuta e outras sugestões aqui. Acho que consegui reduzir apenas a essas perguntas. Se eu perdi alguma coisa, estou aberto a sugestões. Observação, meu terapeuta diz que devo limitar meu tempo aqui com todos vocês, mas claramente estou uma porcaria agora em seguir qualquer conselho. Também decidi que farei o que for preciso. Até mentir e fingir sobre oferecer reconciliação apenas para obter respostas reais. Para ser honesto, eu só quero o último prego no caixão. Preciso continuar sentindo mais dor para me manter em movimento. É manipulativo, mas tanto faz. Como vou deixá-la saber hoje que contratei um advogado, vou dizer a ela que ela mesma precisa de um. Estou pensando em sugerir que pode haver outra maneira, como uma chance, caso para isso acontecer, preciso saber de certas coisas. Acho que também estou perguntando, devo dar a ela essas perguntas, ou devemos realmente nos encontrar novamente para que eu possa perguntar olhando nos olhos dela? De qualquer forma, aqui está o que tenho. Quando você decidiu trair pela primeira vez? Já estava emocional ou inadequadamente envolvida com essa pessoa? Quando e onde foi o seu primeiro contato inadequado? E o que exatamente aconteceu? Quando foi exatamente seu último contato com ele, e o que aconteceu? Você imaginou um futuro melhor com ele? Você discutiu especificamente sobre mim ou minhas falhas? Foram um desrespeito intencional para comigo uma parte de seus atos íntimos ou comunicações? Se sim, isso foi iniciado por você ou por ele? Você sentiu que estava se vingando de mim por coisas que eu fiz ou que não fiz? Você ressente de mim por razões específicas? Quais exatamente são elas? E há quanto tempo você sente isso? Quando pensou que eu poderia descobrir, como você achou que isso aconteceria? Você se arrepende de ter me conhecido e de nossa vida juntos nesses 15 anos? Eu espero uma honestidade real e completa? Na verdade, não. Eu nem sei se ela realmente se importa agora, ou se já se importou. Eu ignorei suas mensagens de texto e ligações por alguns dias agora, então não sei quando ou como teremos essa conversa. Mas eu acho que, como estou praticamente saindo pela porta, preciso que ela finte a faca o mais fundo possível para fechar completamente este capítulo. Atualização 5 Muito carma? Ou a traição salvou a vida dela? Não consigo acreditar nisso. Já faz cerca de um mês desde a minha última postagem sobre a tempestade que se tornou minha vida e minha esposa infiel. Estou fazendo isso já que as coisas melhoraram e pioraram ao mesmo tempo. Então, a boa notícia é que meu pai está em uma instalação de cuidados há um pouco mais de um mês agora, e parece estar se ajustando muito bem. Eu o visito frequentemente e ele geralmente fica feliz em me ver, e ainda me reconhece, na maioria das vezes. Também embalei e vendi todas as nossas coisas e espero concluir a transação imobiliária esta semana. Também tenho um lugar melhor para ficar por enquanto, com um amigo que mora perto do trabalho e me mudei temporariamente para lá. Considerei alugar um apartamento imediatamente, mas isso funcionou bem a curto prazo. Há agora, o resto. Eu a intimei com os papéis do divórcio, mas ela teve seu advogado responder de maneira contenciosa. Muito recentemente, tive que lidar com um problema de manutenção em minha casa antiga. Felizmente, não muito danificada, mas significativo o suficiente para ter que ser resolvido rapidamente. Quando cheguei para lidar com isso, felizmente eu pensei, que ela não estava por perto. Encontrei-me com um empreiteiro, lidei com a situação e esperava estar fora antes que ela voltasse. Levou várias horas, mas consegui mover coisas ao mesmo tempo e resolver o problema. Bem, é claro que minha sorte não poderia ser tão boa. Recebi uma ligação do médico mais tarde naquele dia, de que minha esposa havia sido internada no hospital. Eu ainda sou o contato de emergência dela e ainda sou o marido dela. Então, nenhuma surpresa real lá. Algum tempo antes de eu chegar, ela tinha ligado para uma ambulância achando que estava tendo um ataque cardíaco. Isso se provou um ataque de pânico, mas, conforme me foi dito, ela disse a eles que estava tendo pensamentos constantes de autodeleção e foi internada para observação. Ela esteve lá desde então, então tive que ligar para o chefe dela e informar que ela estaria fora por motivos médicos por um tempo. Depois de falar com o médico e discutir a situação, decidi que iria vê-la. O médico disse que eu poderia visitá-la de qualquer maneira, e ela até pediu isso, mas me disse que, se eu fosse, precisaria ser não confrontacional, já que ela ainda estava em um estado delicado. Eu estava em um estado muito confuso, já que realmente não queria, pois parecia ser apenas uma tática padrão de manipulação para me atrair de volta para a vida dela. Mas ainda me preocupo com ela, e na verdade não quero que ela se puna, e não consiga se cuidar seguido em frente. Ela se puniu no passado devido a problemas totalmente não relacionados, ela esteve sob cuidados de saúde mental muitos anos atrás, junto com outro problema crônico de saúde durante toda a vida dela. Durante esse tempo, eu sempre estive lá, e fiz tudo o que pude para trazê-la de volta da beira do precipício. Além disso, egoisticamente, não quero que isso afete sua capacidade de lidar com nossos negócios juntos. Consegui falar com meu amigo sobre isso, mas ele apenas me disse que cabe a mim visitar ou não. Também falei com meu advogado após as primeiras visitas. Eles apenas afirmaram para ter cuidado, não fazer promessas ou declarações que pudessem ser usadas contra mim. Eu sabia antes de visitar que isso também é meio padrão para traidores usarem esse tipo de manipulação, mas considerando sua história e o estado sério em que ela se encontra, estou ciente de que isso é muito provavelmente verdadeiro e sério. Eu sei, eu sei, eu não deveria ser sugado por nada que seja apenas uma consequência de suas próprias ações. Não quero frear meu progresso em seguir em frente com minha vida. Apenas tem uma parte de mim que precisa estar lá para ela. É ruim que eu tenha esses sentimentos e ainda deseje que nada disso tivesse acontecido. Mas aconteceu. Sinto que fui muito firme com ela, mas vê-la nesse estado provavelmente causaria retrocessos. Antes de me criticar, não posso abandoná-la, simplesmente não está em mim. Ela realmente não tem mais ninguém. Sua única amiga de verdade mora longe e está lidando atualmente com sua própria condição médica séria. Então, avisei o médico dela que eu a visitaria no hospital e o fiz no dia seguinte. Quando cheguei lá, ela estava uma bagunça. Trouxe algumas coisas que ela provavelmente precisaria, pois parecia que ela provavelmente estaria lá por pelo menos alguns dias. Quando cheguei, ela ainda estava dormindo com um soro e vários monitores ligados. Nenhum dos quais parecia relacionado à saúde mental. Mas imaginei que talvez fosse desidratação ou algo assim. Mas tudo o que eu conseguia pensar era como eu a tinha visto dormir tantas vezes e como ela sempre parecia linda dormindo, e tão pacífica. Enquanto eu estava sentado lá por um tempo observando-a, ela começou a acordar, e todos os sentimentos de raiva e traição começaram a voltar. Mas eu me segurei. Ela finalmente acordou, surpresa de me ver lá. Ela me implorou por um abraço e perdão. Eu disse que estava lá para ter certeza de que ela estava bem, que estava preocupado com ela, que eu não estava aqui para falar sobre nós. Fomos bem civilizados sobre toda a situação, mas houve muitas lágrimas do lado dela. Conversamos por um longo tempo. Então ela me atingiu com outra bomba em meu mundo. Durante sua visita ao ginecologista para exames e check-up, eles encontraram algo que ainda estava sendo avaliado. Aqui vamos nós. Eu pensei, essa louca pegou uma DST e eu vou ouvir sobre isso, mas aconteceu outra coisa. Ela foi diagnosticada com um câncer de ovário bastante agressivo. Agora, eu não sou especialista, mas sei que normalmente esse tipo de câncer é como uma sentença de morte. Na verdade, tive que sair da sala para me recompor por um minuto. Tinha todas essas emoções passando por mim e não queria que elas vissem. Eu me recompus e voltei lá e conversamos um pouco mais. Na nossa conversa, eu eventualmente concordei em ajudá-la da melhor maneira possível, embora eu quisesse dizer a ela para pedir ajuda ao seu amigo da academia agora. Mas foi claro em que isso não tinha nada a ver conosco estarmos juntos, que eu achava que ela faria o mesmo por mim se a situação fosse inversa. Mas quem sabe? Acontece que esse ataque de pânico foi resultado de receber essa notícia, eu ignorando o aniversário dela e ela sendo intimada com o pedido de divórcio na mesma semana. Então foi como se uma tempestade perfeita de merda tivesse atingido a vida dela. Carma demais. Talvez, e ela estava sentindo que a autodereção seria mais fácil do que lutar contra mim e essa doença sozinha. Perder tudo, mas depois realmente perder tudo além disso. Ela também não queria que eu acabasse falido por causa da dívida médica dela. Ela me diz que com o seguro de vida dela, e ao me dar a casa totalmente grátis agora, seria um pedmea para que eu pudesse começar de novo. Mas, no final das contas, eu a convenci a lutar contra isso com tudo o que for possível. É a única coisa que quero para ela e dela, que eu não seja o motivo para ela escolher a autodeletação. Então, é isso que tenho feito até agora. Viajando pelas estradas para o trabalho, visitando meus pais, o hospital, a casa do meu amigo, e agora de volta à minha antiga casa para buscar mais coisas que ela precisa. Desde então, ela foi transferida para um quarto regular. Agora, os médicos determinaram que ela não representa mais um perigo. Ela fez mais exames, e hoje teremos os resultados exatos do estágio em que está. Mas nos disseram que, a partir dos exames preliminares, é pelo menos estágio B ou superior. Como ela tem uma chance de não ser estágio 4, isso é algo que podemos enfrentar. Se for o estágio 4, vamos ter um final encurtado, mas terrível. Estou digitando isso, sentado na cafeteria do hospital, aguardando o departamento de oncologia chegar para nos dar mais resultados e detalhes. Sou do tipo que faz qualquer coisa por qualquer pessoa, e se as ações dela não tivessem me afastado, eu estaria abalado. Não que eu tenha tudo sob controle ainda em particular, mas consigo lidar agora. Mais uma vez, estou sendo forte para nós dois e tentando permanecer otimista, o que vai totalmente contra a minha natureza pessimista. A maior coisa que provavelmente acontecerá, se não for um caso perdido, é que ela provavelmente terá uma cirurgia de emergência importante e quimioterapia depois, o que ela precisará de cuidados e ajuda. Concordei em estar lá para ajudá-la a passar pelo menos pela cirurgia, quimioterapia e recuperação. Se for o melhor cenário, ainda não disse que iria me mudar e morar com ela, mas provavelmente seria o que eu teria que fazer. Também não disse explicitamente a ela, mas isso não mudou minha opinião sobre o divórcio. Falei com meu advogado sobre o que tudo isso significa e se ainda podemos ser considerados separados neste momento, o que eles dizem que podemos considerar essa chamada, separação em casa. Desde que certas coisas não aconteçam, o que seria impossível de qualquer maneira. Minha outra pergunta é, como posso evitar incorrer em parte da dívida médica dela com isso, já que provavelmente isso vai atrasar nossos processos. Eles afirmaram que podemos alterar nosso acordo de liquidação, mas que ela precisaria concordar que nada disso é de minha responsabilidade. Então, há alguma chance de eu cuidar dela durante isso, não me conectar emocionalmente novamente, enquanto ela ainda pode seguir em frente com a vida dela. Seja o que acontecer, isso vai acabar. Atualização mais profunda para aqueles que ainda estão interessados. Finalmente, me encontrei com os médicos e foi diagnosticado como estágio B e se espalhou, mas ainda são tumores pequenos e não atingiram outros órgãos, como o fígado, o que, pelo que entendi, é quase impossível de curar. Ela passará por cirurgias sérias e quimioterapia. Já tinha decidido que apoiaria em sua batalha, independentemente de suas ações. Não vou deixá-la ao destino sem algum apoio. Eu sei que a maioria dirá que isso não é mais minha responsabilidade, mas acho que não consigo ser essa pessoa dura que eu pensei que fosse um início, ou que alguém aqui disse que eu deveria ser. Ah, bem, estou velho demais para me importar com o que as pessoas pensam, estou fazendo isso por mim. Continuarei com a separação e o divórcio. Infelizmente, provavelmente estarei voltando para casa para ajudá-la por um tempo. Passei isso a limpo com meu advogado sobre o plano e tudo mais. Meu advogado entende minha posição e diz que podemos continuar contando o tempo em que estou lá como separado, desde que não dormamos juntos, o que não será um problema por muitas razões. Também precisamos concordar em ela não torna isso mais difícil, já que parecia que o plano original dela era fazer exatamente isso. Vou garantir que ela entenda que a condição do meu apoio é que ela não torne isso mais difícil e arraste o processo. Mas concordarei em dar a ela tempo para se situar melhor. Admito que me sentirei culpado, como se estivesse barganhando com a vida dela. Mas acho que todos temos nossos limites. Ela passará por cirurgia nos próximos dias para biópsias adicionais e uma cirurgia grande. O plano de tratamento até agora é realmente agressivo, mas é melhor interromper a disseminação agora, mas acho que não preciso de mais detalhes do que isso. Muito provavelmente, como diz o título do meu post, a traição dela salvou sua vida, já que provavelmente ela teria descoberto isso tarde demais. Então acho que alguém nessa situação sai ganhando. Agradeço todos os comentários e conselhos. Sei que a intenção deles é apoiar, mas saiba que as escolhas são minhas para fazer. Só quero que esta parte da minha vida se desdobre e termine eventualmente. Sei que não posso continuar me sentindo obrigado a ninguém além do meu pai depois disso. Os apegos só parecem trazer dor, mas acho que, no final, a culpa é minha por ter me apegado em primeiro lugar. Continuarei monitorando esta conta e fazendo atualizações, mas por enquanto, sei que este é o caminho que devo seguir. Última antes de ir. Eu pretendo continuar com o divórcio, porém, isso não vai acontecer tão cedo. Nossa separação vai continuar mesmo quando eu tiver que voltar para ajudá-la, acho que é a coisa certa a fazer. Só estou ficando preocupado que estou delirando, ou vou acabar me envolvendo de novo, ou não que serei tão gentil quanto penso se eu ficar frustrado. Obrigado por todos os seus comentários. A atualização 6 Ouvi uma história sobre um homem cujo esposo deixou depois de 24 anos. Ela não teve um caso, embora tenha tido alguns comportamentos suspeitos, e talvez algo que estivesse caminhando para uma traição emocional, mas nada realmente conclusivo que apontasse para uma traição completa, como no meu caso. Na história, a esposa pareceu fazer o que todos nós que fomos traídos queremos. Ela terminou o casamento da melhor maneira possível, ofereceu um acordo razoável e tal. A história detalha os esforços dele para tê-la de volta, mas, mais importante, como ele eventualmente seguiu em frente com a vida dele. Ele definitivamente teve alguns momentos amargos, e no final, quando se divorciaram, teve problemas com ela por não querer tentar. Ouvir sobre as lutas de ser o cara legal, o quão difícil é superar, implorando para tê-la de volta, negociando, tentando ser amigável, dando espaço a ela. Mas, no final, se tornando uma pessoa melhor e mais feliz no processo. E isso durou mais de um ano, acabando eventualmente no divórcio e na vida dele depois. E embora não tenha sido a mais dolorosa das traições, essa traição pareceu mais uma faca cega acerrando seu coração. Ainda foi uma jornada dolorosa e longa, mas, no final, ele fez algumas observações muito interessantes sobre relacionamentos, como eles oscilam, como a dor emocional é circular entre os casais, e como um desistir acabou causando a jornada dele para autoconsciência e melhoria. O último esforço dele no aniversário deles, quase um ano depois de ela ter ido embora, foi brutal e angustiante. Acho que é apenas uma pequena observação em questão. Se nós, pessoas de relacionamentos longos conseguíssemos o que dizemos que queremos, por exemplo, me fale sobre sua infelicidade, e me deixe antes de trair. Isso teria mudado a dor? Quero dizer, eu espero que sim, mas não tenho tanta certeza depois de estar com alguém por algumas décadas. Parece que, não importa o que dizemos que queremos, se uma pessoa desiste de nós, e apenas isso, passaremos por uma dor, cortante ou não, mas que doerá da mesma forma. Acredito que eu teria lutado tanto quanto ele com isso de qualquer maneira, mas pelo menos houve algum respeito que ela mostrou a ele. Minha maior esperança, é que eu possa seguir os passos positivos que ele deu para melhorar a si mesmo. Comecei este post há algum tempo e minha história está lá no meu histórico. Recentemente, tenho estado mais em contato com ela do que gostaria, mas sem voltar a ficar juntos. Mas estou me colocando em uma posição muito desconfortável ao ajudar minha em breve ex-esposa na batalha contra o câncer. Embora vá ser incrivelmente difícil, estou bastante confiante de que eventualmente poderei seguir em frente totalmente, e não ficar nesse limbo meio incerto para sempre. Mas, para ser honesto, à medida que os dias se aproximam de quando estarei cuidando dela, estou ficando com medo da situação toda. Sinto que estou me preparando para um longo e doloroso período. No meu coração, não me arrependo da minha decisão de ajudá-la, mas estou sentindo cada vez mais ansiedade sobre os pensamentos de estar perto e com ela, e de ser compassivo e cuidar dela por um longo período de tempo. Li livros sobre ser o cara legal e a codependência, e agora tenho uma tendência a ser o salvador de qualquer pessoa na minha vida que eu valorizo. Mas aqui está a coisa, eu realmente não valorizo mais ela. No máximo, valorizo o que tivemos. Mas agora me sinto meio preso, concordando com algo para o qual provavelmente não estava emocionalmente pronto ainda. Sou homem de palavra e precisarei encontrar uma maneira de fazer isso e manter a sanidade. Se eu fosse religioso, diria para rezarem por mim, mas nem acho que mereço, já que estou voltando para o inferno de minha própria criação. A atualização 7 Então, estou apenas atualizando desde que estou no hospital com minha esposa infiel desde ontem de manhã e tem sido tão terrível quanto o resto das coisas que aconteceram. Primeiramente, ela está em um estado ruim após a cirurgia, que teve que ser interrompida por causa da pressão arterial incontrolável. Eles removeram grande parte do câncer, segundo o cirurgião, mas não tudo, ela precisaria de mais cirurgia, mas é muito arriscado neste ponto. Ela também teve uma convulsão ontem à noite, que causou danos adicionais e hemorragia e teve que voltar para a cirurgia novamente, mesmo que não fosse aconselhado anteriormente, ela teve para interromper o sangramento interno. Ela saiu dessa cirurgia mais cedo hoje de manhã, mas tem estado recuperado e perdido a consciência. Eles estão fazendo de tudo para evitar que ela tenha um derrame neste ponto. Não tenho certeza se ela vai sobreviver. Estou sem dormir há dois dias e imaginando o pior. Ela está um pouco mais estável ao longo do tempo, mas ainda é uma situação muito delicada. Outra coisa é que eu usei o telefone de trabalho dela enquanto esperava por sua cirurgia inicial e vi uma mensagem do amante dela de cerca de uma semana atrás, de um número não reconhecido. Eu vi que ela tinha bloqueado outro número dele, mas manteve o histórico de conversa conforme eu solicitei. Nele, ele estava perguntando como ela estava, e pedindo desculpas pelo modo como a tratou na última vez em que se viram. Há toda uma história aí que não quero entrar, mas foi algo que aconteceu porque eu o rastreei e estava prestes a fazer algo estúpido e perigoso. Isso fez entrar em contato com ela, momento em que ela concordou em se encontrar com ele para que ele não envolvesse a lei. Isso foi há quase um mês. De qualquer forma, vi a resposta dela para ele, dizendo que ele foi o maior erro de sua vida. Ela se odiava até por tê-lo conhecido e nunca mais entraria em contato ou o veria novamente. E que, para a segurança de todos os envolvidos, por favor, não entrar em contato com ela novamente. Agora, não vejo isso como qualquer coisa, já que encontrei isso, e não é algo que ela tenha me confessado, então, acho que ela ainda tem seus segredos. Embora eu tenha conseguido vasculhar praticamente tudo, em todos os lugares, incluindo o trabalho dela, e-mails e contas pessoais. Também olhei bastante para trás, antes do ano passado, e não encontrei nada suspeito antes disso. Novamente, isso não muda minha opinião sobre nada relacionado ao divórcio ou ajudá-la realmente. Então, acho que estou apenas desabafando, já que tudo está tão bagunçado agora. Ela pode viver ou ver seus últimos dias, sem nunca saber que sei disso, ou que a única coisa que isso prova para mim é que ela ainda é capaz de mentir para mim. Eu nem sei se teremos a chance de falar sobre isso. Acho que realmente não importa neste momento de qualquer maneira. De qualquer forma, posso ter terminado meus posts neste ponto, já que mais nada realmente importa. Se ela ainda estiver conosco, ou tiver danos cerebrais, ou estiver em um estado pior do que o esperado. Continuarei fazendo o que puder por ela e esperando pelo melhor, mas pela minha natureza. Espero o pior. O melhor que posso esperar é conseguir dormir de verdade antes do fim da semana. Obrigado a todos que me apoiaram aqui. Vocês realmente não sabem o quanto me ajudaram. Isto nos leva ao fim desta história. O autor é uma boa pessoa, e merece coisa muito melhor. Ele ficar para ajudar a esposa depois do que ela fez com ele é uma atitude louvável. Eu não sei se teria feito isso no lugar dele. Nos comentários do post, muitas pessoas comentaram que o autor deveria deixá-la à própria sorte, e outros diziam que ele deveria continuar ajudando-a. Mas me diga o que você acha. Você acha que o autor está certo em ajudar a esposa, mesmo depois do que ela fez com ele? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir esta história até o final. Espero que tenham gostado, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.